A experiência com a lata de leite condensado explica melhor o efeito da chaminé. Quando temos um só buraco, o leite sai com dificuldade. Por que isso? O leite sai com facilidade quando fazemos dois buracos. Como explicar esse fenômeno? Uma simples brincadeira com a lata ajuda a explicar o efeito. O leite para de escorrer quando tapamos o segundo buraco. Parece que a pressão do ar tem algo a ver com esse comportamento. Aqui está um corte esquemático da lata. A pressão atmosférica que envolve a lata é igual em todos os lados. A perfuração está embaixo, à esquerda. A pressão exercida pelo peso do leite não é suficientemente grande para vencer a pressão atmosférica. Por isso, ele não consegue sair. O leite só escoa bem quando há um segundo buraco. A pressão atmosférica tem agora a mesma força dentro da lata. Essa pressão age sobre a superfície do líquido, forçando a saída do leite. Sem pressão atmosférica externa, o leite deveria escoar facilmente de um só buraco. Isso, de fato, acontece retirando-se o ar da redoma por uma bomba de vácuo. Isso mostra que o ar tem, de fato, grande influência sobre o ambiente. O sol esquenta a atmosfera junto ao solo. O ar fica mais leve que as camadas superiores e começa a subir. Isso pode acontecer sob a forma de um redemoinho de vento, semelhante a um redemoinho de água, ao escoar de uma pia. O vento arrasta a poeira para cima. Uma chaminé faria isso de maneira mais ordenada. O fogo também aquece o ar que sobe melhor quando auxiliado por um tubo, ou seja, uma chaminé. Podemos observar este fenômeno, por exemplo, em Nova York. O vapor é causado por consertos na canalização. Comparando, vemos que o vapor sai melhor dos tubos. A pressão atmosférica também desempenha um papel na chaminés. As camadas de ar exercem pressão sobre o solo e também sobre o forno, como na lata de leite condensado que vimos há pouco. A fumaça produzida durante a combustão precisa lutar contra a pressão do ar que diminui com a altitude. Quando a chaminé é alta, ela desemboca numa camada de ar com pressão menor. A diferença de pressão entre o solo e a boca da chaminé melhora o fluxo da fumaça. Qualquer tipo de chaminé ajuda a eliminar a fumaça, porque só o empuxo do ar quente não basta para lançar a fumaça na atmosfera. Podemos constatar isso na casa sem chaminé. A fumaça no fogo sobe por ser mais quente que o ar do ambiente. Mas ela também se espalha para os lados, o que é desagradável para os moradores. A chaminé tem um efeito mais agradável, pois aproveita a diferença de pressão das camadas do ar. A chaminé consegue dar conta de grandes quantidades de fumaça. Mas o bom desempenho da chaminé pode depender do tempo. Altas pressões atmosféricas atrapalham o seu funcionamento. Todo mundo já observou situações semelhantes. Kham. Kham. Kham.